As catecolaminas são sutilizadas a partir da tirosina. Essa síntese ocorre na autoexterminações nervosas simpáticas e em menor extensão nos corpos celulares neuronais. A síntese da epinefrina predomina na glândula suprarenal e os neurônios adrenésticos produzem, em sua maioria, norepinefrina. A tirosina é a precursora das catecolaminas. Ela é transportada para dentro dos neurônios por meio do transportador de aminoácidos aromáticos por intermédio da membrana neuronal. Depois, a dopamina é transportada em vesículas sinápticas por um transportador de minoaminas vesicular. Nessa vesícula, a dopamina vai ser convertida em norepinefrina por meio de uma reação de hidroxilação, catalisada pela dopamina hidroxilase. Depois, a dopamina... Depois da sua liberação, a moleca de catecolamina vai exercer o efeito recepto adrenéstico pós-sináptico. Então, a resposta vai ser elevada ao termo de três mecanismos. Recapitação de catecolaminas no neurônio pré-sináptico. O metabolismo das catecolaminas até o metabólito inativo ou então na difusão de catecolaminas a partir da fenda sináptica. E os dois primeiros mecanismos que eu acabei de citar, eles vão depender de proteínas de transporte de enzimas, sendo um importante alvo para a intervenção que é farmacológica. A recaptação das catecolaminas vai ser medida por um transportador seletivo de norepinefrina. Esse processo vai permitir reciclar o transmissor para liberação subsequente. No interior do citoplasma neuronal, as catecolaminas vão ser novamente concentradas em vesículas. Então, o metabolismo das catecolaminas, eles vão ver duas enzimas. A monoaminoxidase, a mol, mal, mal. Ela está presente dentro da mitocôndria e ela existe em duas formas. A aminoaminoxidase A, que vai ser seletiva para serotonina, norepinefrina, epinefrina. E a monoaminoxidase B, que é seletiva para dopamina, catecol e a catecolmetiltransferase, que é uma enzima sistólica que vai expressar primariamente no fígano. Os neurotransmissores de norepinefrina e epinefrina vão se ligar aos receptores adrenésticos e eles vão ser divididos em duas classes, alfa e beta receptores, que pertencem à família de receptores acoplados à proteína G. Os hormônios afetam significativamente o metabolismo energético. Durante o exercício, a ação da insulina, do glucagon, do hormônio do crescimento, o GH, do cortisol, das catecolaminas, vão influenciar na disponibilidade de energia e da sua obtenção pelos tecidos-alvos. O GH, ele vai aumentar a liberação de ácido grátis por tecido adiposo e também vai reduzir a utilização de glicose como fonte de energia. Já o cortisol, ele vai estimular a glicogenólise hepática, que vai colaborar para a manutenção da glicemia durante o exercício físico. E também vai promover a proteólise, que é a liberação de aminoácidos para a corrente sanguínea. O glucagon, ele vai estimular a glicogenólise e a glicogênese hepática, que vai contribuir para a disponibilidade de glicose. O aumento nas concentrações céricas de adrenalina e noradrenalina, vão ativar a glicogenólise no músculo durante o exercício, com o intuito de fornecer um substrato para a contração muscular. E vão adicionar também, através da estimulação simpática, que através da estimulação simpática vai ocorrer o aumento da força de contração do miocárdio, que vai aumentar o fornecimento de sangue para os músculos em contração. E assim, vamos lá. E assim, vamos lá. E assim, vamos lá. Obrigado.